Falam, é, é, nana, nana, nanava, 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 nanava business, nanava business, nanava business, tem outra coisa também, tem outra coisa também, meu coração, agora eu não me lembro como é que a gente faz. Ai, eu clicando no laço pra bater o cajado, quase, quase, ui, ui, doido, doido. Ah, já tá comigo, vai tomando o seu rumbo, amado, beloved. Tem que ter ela, né, velho? Tá com tu, Golden. Não, tá não, ele não me viu porque eu sou ninja. Tu mandou do que pra mim? Tu com o cajado errado, hein, Golden? O carteiro mandou carta pra mim, olha isso, eu aguento com isso, o carteiro me mandou carta. Nossa, chegou, por que o senhor chegou mais rápido, viu? Correiro do Brasil, senhor. Criagem, eu falo. Correiro de prob. A doctor é a Shiana, vagabunda, vou sair daqui agora. A doctor sou eu. A doctor sou eu. Não, a outra doctor é a Shiana, topião mais aí, aquela que eu tronei na partida. Tu só viu agora? Tu só viu agora? Eu saí dela, eu tava fazendo máquina com ela. Não, era eu. Não, era o povo. Ah, era você? Era. Era. Ai, eu tô comendo. Ai. Eu não vou puxar você, querida. Ou sim. Só porque eu quis. Eita, porra. Eita, porra. Só faltam quatro máquinas. Liguei pra pra cadeira. Esse é o rank S de... Esse é o rank S. De coisa. Do que? De repetiria? É. Eu vou puxar ela do barro. Você vai não. Não, não. Desculpa, não. Desculpa. Tá acabando. Acabando o cu. Nossa, eu pensei que se tu subir aqui em cima eu ia te chamar? Eu ia te chamar. Tá. Pois, depois vai ali. Olha, pega ali, ó. Tá se curando. Não, idiota. Não, idiota. Cadê tu, Golden? Eu te curo. Cadê tu, Golden? Eu te curo. Aqui, ó. Volte fora. Gente, alguém vai salvar o poste meio? Eu tô aqui. Eu tô aqui. A outra tá salvar ela. A outra. Eu vou terminar outra máquina, tá, gente? Nossa. Nossa. Errei. Errei. Ah, vai tomar no cu. Acabundo. Eu tô. Eu sou a doctor, viado. Eu sou a doctor, viado. Eu sou a doctor, viado. Eu tô com o pé de Turner Eu tô com o pé de Turner Não consigo achar campeão Eu sou a porra do Carter Eu tenho que tá mandando carta Oh! Nossa! Tem um tiro que tremendo pela Gente, a gente já sabe de tal sapão Nossa, a melhor coisa que tem No 8 vs 2, sabe onde tá o sapão? Amados, quem vai me salvar aqui? Cadê você, Golden? É, eu tô indo Cadê a galera sofre? Aqui já tá me campeando, vontade de morrer Que nem era pra ver Nossa, só os doidos que campearam Que assim, pegou na cara Nossa, tá Golden Eles mataram todo mundo, só aqui Só isso que eu tenho pra lhe dizer Só isso que eu tenho pra lhe dizer Tô prostituta Nossa, eu não devia nem ter Tá louca? Olha isso! Nossa! Nossa! Vai todo mundo morrer Vai! Vai! Não tem ninguém pra eu mandar carta Porque todo mundo tá lá Esquece com essa porra de mandar carta Caralho! Eu fui salvar a menina Ela ainda... Gente! Gente! A queixa bugua! Só isso que eu tenho pra dizer Eu tenho que salvar o outro, a perfume! Olha! Ela me prendeu aqui, olha! Ela me prendeu aqui, olha! Tchau! 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 Tá decodificando gel? Não Só vem me matar, essa vagabunda Alá, gatilha, tá atrás de mim Você, cara Você Agora tô decodificando É, mas agora eu não posso mandar pra ti Quem consegue correr e mandar, doido É Não, tô dizendo que eu não posso mandar porque eu não tenho carta É Que não é a fantástica fábrica de carta, não Da Amatel, não Isso, filho da puta Pula mesmo Larga a ticha pereca, sua insida do caralho Nossa, deu um tiro ainda, cara Vê se trouxa parar de ser trouxa Se ferrou, a agueixa caiu O gel tá decodificando, não tá? Pode mandar, Lonex, pode mandar Não, não posso mandar a caça pra tu, tu já tem um negócio de pallet Se eu mandar a caça pra ti, não vai tirar o teu efeito Me cura, doctor É a gel É a gel É a gel, mano, eu já ia xingar Eu nem tava vendo Eu nem tava vendo Eu vou comprar uma arma Eu tenho Você quer alguma coisa? Você quer Eu tenho dinheiro pra comprar Eu também tenho um monte de dinheiro aqui Eu também tenho um monte de dinheiro Eu tenho a preguiça de comprar Eu tenho a preguiça de comprar Compre um speedpill, então Já tem Compre aí, chega lá e compra Então eu compro uma arma Olha, duas pessoas já tão vendo onde tá o porão Eu não tenho mais efeito O poste meu tá vendo A coordenador não chegou ainda nada pra ela O Golden morreu Eu morri tão rápido Já, chega aqui, chega aqui Toma E aí, calma Deixa eu ver se aparece pra ti Gelzinho A máquina agora vai voar Quer ver, ó Vai, vai me ajudar Isso Eu comprei Atenção Eu comprei Atenção Olha só que chegou aí Pra fazer companhia pra vocês Puta que me pariu Desculpa, a culpa foi minha Eu juro, a culpa foi minha E eu sei onde tá o sapão Então tá de boas Tá de boas o caralho Nossa O Honda tá comigo O pé de cabra O pé de cabra nasceu do lado do alçapão O pé de cabra tá do lado do alçapão Melhor coisa que tem Já comprei É, e no fundo Você sabe onde é, né, Jão? Sim Não, não rouba minha arma não, filha da puta Já tô mais rápido que o Honda Não tô Não tô Não tô Ai, meu Deus Nossa, todo mundo tá aqui no alçapão Todo mundo tá aqui, Gel Menos eu Menos eu Eu tô passando mal Eu tô passando mal Como é que ela tá fazendo isso? Eu não sei Gel Gel, caralho Todo mundo tá armado, Gel Só vem Então vem É lá no fundo do barquinho Eu tô vendo Agora não tá Porque eu mandei velocidade pra ela Cara, eu tô rápido pra caralho Mano, o que começa é a chuva de fogos agora Eu só digo isso Vai, eu quero gravar O que começa é a chuva de fogos Aí, ó Um Dois Três É da porra Eu tô pegando mais Humildo Deu surrender Meu Deus Que tóxico Mano, o pessoal cumpriu nas armas, velho Eu só vi o pessoal cumprindo as armas Meu Deus Eu amei Ai, velho E a nossa sorte que a gueixa caiu, né Nossa, a gueixa caiu, velho Nossa, a gente O Batman é roubadíssimo Não, não Não, tipo Ele é bom pra ver onde tá o...